Muito obrigado, queridos amigos, muito bem-vindos a todos vocês que estão conectados conosco neste canal. Muito obrigado pela sua presença, se você está chegando pela primeira vez, muito bem-vindos. Nós estamos aqui no Estúdio da Seito Noia do Brasil e hoje nós vamos estudar o princípio da concretização da oração. E olha, estamos recebendo aqui a presença de um preletor maravilhoso, preletor da sede internacional, Cindy Takahashi. Muito obrigado pela presença, professor. Muito obrigado, obrigado pela participação sua em todo esse momento aí, fazendo esses programas maravilhosos aí. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigado ao Departamento de Ofícios Religiosos, que conduz e programa, organiza esse momento de estudos com relação a práticas, orações e cerimônias da Seito Noia. Hoje nós vamos falar desse livro, de uma partezinha desse livro, né, professor, para a gente estudar o princípio da concretização da oração. Nós vamos falar desse trecho, que aqui na minha edição está entre as páginas 147 e 148. Mas para começar a nossa conversa, professor, eu queria trazer o que está escrito aqui no prefácio. O prefácio faz a gente pensar na oração e ele diz assim, ó, há quem pense que orar significa pedir, implorar ou suplicar algo a Deus, mas proceder assim é superstição. Aí a gente pega os livros da Seito Noia e as pessoas, a gente lê que os autores falam, ó, falam, olha, tem que orar de forma clara, com palavras decididas, palavras determinadas. E aí assim, ou eu falo de forma clara e eu tô pedindo, ou tô suplicando, ou a oração não é suplicar. O senhor pode explicar melhor para os amigos que nos acompanham, o que vem a ser então essa oração, se ela não é súplica, não é pedido, é o quê? Ok. Bom, na Seito Noia nós aprendemos que Deus já nos deu tudo. Deus já está nos dando tudo antes mesmo de nós nos pedirmos. Só que esse fato de Deus ter nos dado tudo não está nesse mundo material, está no mundo que é o mundo imaginário que nós chamamos de mundo da imagem verdadeira, é o mundo de Deus. E nesse mundo de Deus tudo já está perfeito, tudo já está concretizado, tudo já está realizado. E basta nós trazermos esse algo que já está realizado, já está concretizado para o mundo onde nós estamos vivendo, que nós chamamos de mundo fenomênico, mundo material, mundo fenomênico. Nesse mundo fenomênico, muitas coisas ainda não estão concretizadas. Então, estão para serem realizadas. Então, basta nós trazermos aquilo que existe no mundo da imagem verdadeira para o mundo fenomênico onde nós estamos vivendo. Agora, de que forma isso nós podemos fazer para concretizar isto? Isso é mais ou menos como se fosse, por exemplo, aqui, nesse local aqui, existe toda a a vibração que existe no mundo e que são os programas de televisão. aqui, nesse local, aqui onde nós estamos sentados neste momento, está repleto de imagens de televisão. Só que nós não conseguimos enxergar. Não conseguimos enxergar, mas quando nós fizermos alguma coisa, nós temos condições de fazer com que essa imagem que existe aqui venha a manifestar na nossa frente. É trazer um aparelho de televisor, sintonizar com o canal que nós queremos. E aí, aquele programa que está sendo projetado lá, então, vai passar a manifestar aqui no mundo, no mundo fenomênico, ao nosso redor, na nossa frente, como se fosse uma imagem que está sendo projetada lá da estação de televisão. E esse fato é como se existisse aqui o mundo da imagem verdadeira, no mundo da imagem verdadeira, que é esse local onde nós estamos vivendo também. Aqui é o mundo da imagem verdadeira, mas aqui nós não conseguimos enxergar porque nós estamos vivendo no mundo material e no mundo fenomênico. Então, nossos órgãos de sentido foram criados para vivermos no mundo fenomênico e não enxergar o mundo da imagem verdadeira. Agora, nós podemos fazer com que venha a manifestar esse mundo da imagem verdadeira, o que existe no mundo da imagem verdadeira, para o nosso mundo, através da nossa oração, através da sintonização da nossa mente para o mundo da imagem verdadeira. E aí, então, através dessa sintonização, então, vamos fazer com que aquilo que existe no mundo da imagem verdadeira passe a manifestar aqui no mundo do fenômeno, mundo fenomênico. E esse processo de fazer com que venha a manifestar, para fazer com que haja a sintonização da nossa mente com a imagem verdadeira, esse processo se chama oração. Gostei desse exemplo, professor. Então, nós somos antenas que captam e transmitem também. Então, a oração é como se eu estivesse ligando o botãozinho para eu poder receber... Sintonizar com o mundo da imagem verdadeira. Perfeito. Então, nós podemos convidar o amigo que está nos acompanhando, a partir de agora, começar a pensar nas palavras de oração dessa forma, como sendo essa frequência, né, professor? Sim. Então, vamos falar sobre as condições para a realização dessa oração. Aqui no livro, então, nesse pequeno trecho entre as páginas 147 e 148, estão ali algumas condições. A primeira delas diz, ter um desejo correto. O que é ter um desejo correto, professor? Desejo correto significa desejo que está de acordo com aquilo que existe no mundo da imagem verdadeira. Ou seja, aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo ser humano seja feliz, seja saudável, próspero, harmonioso, bastante feliz. Essa é a situação que Deus deseja para todos nós, seres humanos. E o desejo correto é desejar essas coisas maravilhosas que existem no mundo da imagem verdadeira e estar de acordo com a vontade de Deus. E, por exemplo, desejar que a minha empresa vá bem. Mas para que a minha empresa vá bem, é preciso eu derrubar o concorrente. Então, que o concorrente vá mal. Eu desejar a minha saúde, mas em detrimento da minha saúde, pode ser que venha a acontecer algum problema com o meu companheiro, o meu vizinho. Isso aí não importa. O importante é a minha saúde, é a minha família. Se eu começar a pensar dessa forma, então esse é o modo desejo incorreto. Então, desejar coisa correta, desejar alguma coisa boa, correta, é desejar aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Então, isso que está de acordo com a vontade de Deus, isso aí nós podemos orar à vontade. E quando nós orarmos com esse sentimento de que, como existe no mundo da imagem verdadeira, então, através da minha oração, através da minha sintonização com aquilo que existe no mundo da imagem verdadeira, eu vou fazer com que venha a manifestar aqui no mundo fenomênico, no mundo material também. Isso é o processo da oração que nós fazemos. Professor, me ocorreu uma questão aqui que pode ser que o amigo tenha uma dúvida. No mundo da imagem verdadeira tem dinheiro, professor, porque às vezes as pessoas vão fazer uma oração para tantos mil reais para saldarem a sua dívida. Porque tem um compromisso financeiro, desejam honrar esse compromisso financeiro e entendem que podem fazer a oração por esse valor. É assim? No mundo da imagem verdadeira vem esse dinheiro aí, professor? Para Deus, na verdade, não há necessidade de dinheiro. O importante é a pessoa conseguir aquilo que deseja no momento em que for necessário. Então, se a pessoa quer viajar, ter condição de viajar mesmo sem dinheiro, isso é concretização do desejo, isso é concretização da oração. Então, para que a oração, para que o desejo se concretize, não há necessidade que a pessoa tenha realmente o dinheiro. O dinheiro é algo material que existe no mundo fenomênico, mas no mundo da imagem verdadeira esse dinheiro é desnecessário. Portanto, não adianta nós orarmos pedindo, por exemplo, 5 milhões de dólares, que no mundo de Deus não existem esses 5 milhões de dólares. Existem, por exemplo, as casas que nós queremos comprar, os automóveis que nós queremos comprar, viagem que nós queremos realizar. Tudo isso existe, mas não em forma de dinheiro. Entendi. Então, se a gente mentalizar por boas ideias, para que a gente consiga realizar todas essas coisas, já é um caminho, não é, professor? Sim. Receber boas ideias, essa é a forma correta de fazer a oração. Muito bem, professor. Aí nós temos uma segunda condição anunciada aí no livro, que o nosso objeto do desejo seja uma coisa destinada a nós. Isso significa que nós só podemos orar por coisas para nós? Observe que está nós e não eu. Se nós estivéssemos dizendo eu para mim, então seria alguma coisa egoística. Mas, quando nós dizemos nós, estamos nos referindo a nós, não somente aos seres humanos, mas a todos os seres viventes, todos os seres que existem no mundo da imagem verdadeira e também no mundo material. Então, quando nós desejamos alguma coisa de bom para nós, para todos nós, aí sim nós estaremos realizando uma coisa maravilhosa. Agora, se eu desejar alguma coisa somente para mim, então, se desejo algo para mim, pode ser que venha a ser maravilhoso para mim, mas para outras pessoas pode não ser bom. Ou seja, se eu concretizar aquilo que eu estou desejando, pode ser que venha a concretizar para mim, mas em detrimento de prejudicar outras pessoas. Então, quando é alguma coisa desejada somente para mim, para eu, então, aí não está de acordo com a vontade de Deus. Mas se é para todos nós e todos nós, não somente os seres humanos, mas para todos os seres viventes no mundo todo, no universo todo, aí estamos de acordo com a vontade de Deus. Eu me lembrei de uma passagem de um livro que eu li, que a pessoa aprendeu a questão da oração, foi fazer a oração e não deu certo, porque ela queria um carro. E aí não veio o carro e foi questionar o orientador. e o orientador perguntou por que você queria o carro. E ele respondeu, porque todo mundo no meu bairro tem carro, então eu queria ter o carro também. E aí, obviamente, o orientador explicou exatamente o que o professor falou agora. Não é uma coisa para você se gabar e para satisfazer os desejos do seu ego, mas um carro que dê conforto à sua família, que não impacte o meio ambiente com poluição, ou algo que a gente pense na comunidade de forma geral. É bacana, é isso, não é, professor? Exatamente. Quando a pessoa consegue alguma coisa, e com isso, mesmo que seja para mim, mas se eu estou desejando alguma coisa para mim, mas para que eu, através desse algo que eu estou desejando para mim, possa ser útil a grande número de pessoas, aí está de acordo com a vontade de Deus. Mas não quando é um pensamento egoístico. Que bom. Então a gente está aprendendo bem agora a pensar nessas condições básicas da oração, e entendendo até porque às vezes a gente ora e as coisas não acontecem, tem alguns fatores como esses para a gente observar. Tem um outro fator, dois, na verdade, que estão aqui anunciados, e que tem a ver com a fé. Fé é uma condição importante na oração, não é, professor? Sim. Precisa ter fé, sim. E tem dois tópicos importantes na condição. Acreditar que Deus sabe que essa coisa almejada é necessária para nós, e acreditar que Deus tem meio de concretizar o nosso desejo. São duas condições que também constam ali no nosso livro Minhas Orações. Aí eu me pergunto, bom, se Deus sabe, professor, por que eu tenho que rezar? Ele já sabe por que não resolve logo a minha situação. E se Ele tem meios para resolver as minhas situações, para realizar os meus desejos, por que que quando Ele percebe que eu tenho essa necessidade, Ele já não resolve isso para mim, professor? Como eu disse, não sei se, não me lembro se era na primeira pergunta, mas eu disse que no mundo da imagem verdadeira, tudo já está concretizado. Mas para eu fazer com que venha a manifestar no mundo fenomênico, nós precisamos fazer alguma coisa. É exatamente para poder entender e poder fazer com que, através desse ato de nós, fazermos concretizar aquele nosso desejo, nós podermos evoluir espiritualmente, evoluir cada vez mais em termos espirituais. É para isso que Deus fez com que nós tenhamos que nos esforçar, nós precisamos nos desenvolver e fazer todo o nosso treinamento espiritual, material e físico, para, através desses treinamentos, nós podermos evoluir cada vez mais. É para isso que Deus fez com que haja essa situação. Então, no mundo da imagem verdadeira, tudo já está concretizado. Mas, de uma pessoa para outra, essas necessidades ou esses desejos, são todos eles diferentes um do outro. E se Deus fosse fazer com que todos os desejos de todas as pessoas do mundo já estivessem sido concretizados, Então, para que a necessidade dos diversos seres humanos aqui na face da Terra? Não haveria mais essa necessidade e não haveria também o esforço por parte do ser humano, mesmo que tivesse. Então, para que o ser humano pudesse evoluir cada vez mais, é necessário que Deus deixe só no mundo da imagem verdadeira e para que aquilo que existe de necessidade no mundo material seja manifestado através da necessidade, do esforço, do treinamento de cada pessoa. Então, cada pessoa vai fazendo o seu treinamento, seu esforço, seu trabalho, sua dedicação e, através de tudo isso aí, então, aos poucos, vai conseguindo manifestar aquilo que está desejando. E, com isso aí, o ser humano vai evoluindo cada vez mais. É para isso que Deus está colocando dessa forma. Então, esse elemento fé, deste aceitar, acreditar realmente que tudo já existe, que na hora certa, no momento exato, vai se manifestar e, quando não for mais necessário, outras coisas vão acontecer. É isso. Então, eu volto minha mente para Deus e afirmo que tudo já existe, que eu já tenho, que isso já está resolvido. Já está concretizado. Perfeito. Agora, tem uma questão que é a questão tempo, professor. E aí, os amigos que nos acompanham, que talvez estão chegando agora na Seiiti Anoyê, estão começando a entender através desse nosso diálogo aqui. Tudo bem, já entendi. Tem essa questão do desejo correto, de ser uma coisa para nós, de aceitar, de acreditar que é necessário para nós e que Deus tem meios, porque no mundo da imagem verdadeira, tudo já existe. Mas a gente está vivendo num momento, professor, em que as coisas acontecem tão rápido. Hoje mesmo, as pessoas podem enviar o link dessa conversa nossa e uma pessoa do outro lado do mundo pode acompanhar a nossa conversa. Eu quero uma comida, eu coloco num aparelho, sei lá, num micro-ondas, rapidamente eu tenho um alimento, tenho a internet, eu tenho mídias sociais, e a gente parece que se acostumou, professora, que as coisas fossem instantâneas. É uma sociedade, talvez, guiada por essa sensação do rápido, do instantâneo. Como é que isso se encaixa no contexto da entrega total, da confiança total em Deus e nessa questão aí do tempo certo, da concretização das coisas? Então, entrega total a Deus significa nós colocarmos tudo nas mãos de Deus, dizendo, Deus está tudo nas suas mãos e tudo aquilo que for necessário para mim, Deus sabe daquilo que é necessário, Deus sabe de quando será necessário para mim. Então, Deus vai colocar tudo na hora certa, no lugar certo, para que eu possa desfrutar de toda a felicidade, de toda a alegria, de tudo, todo o conforto, todas essas coisas maravilhosas que existem. Deus vai saber tudo e colocar tudo nas mãos de Deus. Deixar dessa forma, sem nos preocuparmos com nada. Isso é colocar tudo nas mãos de Deus. Agora, normalmente, nós pensamos, eu coloquei tudo nas mãos de Deus, então, Deus vai nos proporcionar tudo. Então, daqui a cinco minutos, tudo já estará resolvido. Não é exatamente isso. Por quê? Para que a coisa que existe no mundo da imagem verdadeira possa manifestar aqui no mundo material, na verdade, existe um fator tempo. O mundo da imagem verdadeira é o mundo que transcende todo o tempo e todo o espaço. No mundo da imagem verdadeira, que é invisível para nós, tudo já está concretizado. Mas, quando esse algo que está no mundo da imagem verdadeira e que está totalmente concretizado, realizado, ele venha a manifestar para o mundo fenomênico, existe a necessidade de tempo e do espaço. E esse fator espaço é todo o espaço que nós estamos vendo aqui agora. Mas, o fator tempo, isso aí, também é outro fator que nós precisamos ter para que venha a concretizar algo no mundo material, no mundo fenomênico. Por exemplo, nós plantamos uma semente hoje. e se eu pegar essa semente e ficar olhando a todo momento, se a semente já começou a germinar, se já está começando a brotar, se já vai começar a ter a folha, se vai ter o caule, se vai ter o botão, a flor, se eu ficar olhando o tempo todo, essa flor acaba morrendo. Então, ao invés de ficar fazendo isso, eu preciso é simplesmente aguardar o tempo necessário. E o tempo necessário é o tempo para a maturação de algo que está sendo realizado, está sendo concretizado, está sendo projetado e programado no mundo da imagem verdadeira. no mundo da imagem verdadeira, Deus está programando para que tudo venha a acontecer na hora certa, na medida certa, de modo correto. E é isso que nós precisamos aguardar. E quando chegar o tempo certo, então, a flor vai começar a brotar, vai começar a ter botão, vai começar a desabrochar a flor, vai ter a flor maravilhosa, como essa que nós estamos vendo aqui. Então, tudo isso vai necessitar de tempo. E se nós não aguardarmos esse tempo, então, o tempo que seria o tempo que Deus está sendo, Deus está programando para que venha a acontecer dessa forma, então, vai ser truncado no meio, vai ser quebrado no meio e nós vamos acabar perdendo tudo aquilo que foi projetado por Deus. Então, há necessidade de calma, de paciência e tudo isso também faz parte da vontade de Deus para que o ser humano possa ter calma, ter paciência, saber aguardar a hora certa e trabalhar e agir na hora certa. É para isso que Deus programou tudo dessa forma. professor, o senhor me fez lembrar quando eu era pequena que aquelas experiências de plantar o feijãozinho e esperar o feijãozinho crescer na escola, eu era dona de cavucar o feijãozinho para ver se ele ia brotar e eu sempre perdi a experiência de ciências por conta dessa ansiedade, eu diria, da criança e isso é um aprendizado, a vida nos dá lições. se não aconteceu, professor, pelo que eu entendi aqui, o amigo que nos acompanha, se não aconteceu é porque não chegou a hora, existe o momento certo para que tudo se manifeste na nossa vida. Exatamente. É isso, né, professor? Exatamente, sim. Então, vamos orar agora, professor? Antes, eu só gostaria de dizer que nós temos este livro aqui, livro Ciência da Oração e nesse livro Ciência da Oração na verdade dá uma explicação bastante detalhada de tudo aquilo que nós estudamos de condições necessárias para a concretização da nossa oração. Então, eu recomendo a leitura desses dois livros também. Muito obrigado. Muito obrigado. Com dica de leitura para nós, então, vamos à prática da oração. Então, Bom, muito obrigado. Então, agora nós vamos passar para a prática da oração. Mas, antes, eu gostaria de dar uma rápida explicação sobre esse quadro aqui, quadro do Dissó. O que está escrito aqui? Dissó. E o que significa esse Dissó? Está aqui a explicação, a tradução, imagem verdadeira. Imagem verdadeira significa a imagem exatamente como foi criada por Deus. O mundo criado por Deus é um mundo perfeito, harmonioso, verdadeiramente feliz em todos os sentidos. Não existe nada de pobreza, nada de doença, nada de desarmonia, tudo maravilhoso. Esse mundo da imagem verdadeira que nós representamos através desse quadro do Dissó. então nós normalmente nós fazemos a reverência ao Dissó é exatamente reverenciar a imagem verdadeira de todas as coisas, todos os seres, todas as pessoas através desse quadro do Dissó e não reverenciar o Dissó, o quadro. Mas através do quadro nós reverenciamos essa vida imanente no universo que é a perfeição absoluta. Hoje então nós vamos fazer essa oração e aqui na oração existe esta oração aqui que é oração para alcançar para a concretização do nosso desejo. E aqui então existe a oração e diz depois eu vou repetir mais devagar mas diz ó Deus que ó Deus se o meu desejo é correto é ser então existe o local que é reservado para colocar o seu desejo então por exemplo eu quero obter a casa obter um carro obter um emprego melhor obter a alma gêmea tudo isso são coisas que a pessoa pode desejar então esse desejo aí eu vou dizer a coisa desejada então quando eu disser coisa desejada nesse local de coisa desejada você vai poder colocar a casa ou carro viagem alguma coisa que você realmente está desejando ok e aí então nós vamos passar para a nossa oração propriamente dita então todos por favor se coloquem em posição de oração e vão mentalizar da seguinte forma ó Deus se o meu desejo é correto e se a coisa desejada é destinada a mim fazei com que chegue às minhas mãos vós sabeis que a coisa desejada é necessária a mim e conheceis o meio de consegui-lo confio totalmente em vossa providência essa é a forma como se deve fazer a oração eu vou repetir ó Deus se o meu desejo é correto e se a coisa desejada a mim é destinada a mim fazei com que chegue às minhas mãos vós sabeis que a coisa desejada é necessária a mim e conheceis o meio de consegui-lo confio totalmente em vossa providência ó Deus se o meu desejo é correto e se a coisa desejada é destinada a mim fazei com que chegue às minhas mãos vós sabeis que a coisa desejada é necessária a mim e conheceis o meio de consegui-lo consegui-la confio totalmente em vossa providência muito obrigado muito obrigado muito obrigado faça essa oração com o sentimento calmo com o sentimento de que realmente você já está conseguindo esse seu desejo concretizando o seu desejo então através dessa oração se você fizer essa oração e confiar plenamente na na sabedoria na vontade de Deus você vai realmente conseguir ok muito obrigado muito obrigado agradecemos pela orientação pela atenção de todos pela participação nesse dia maravilhoso muito obrigado agradeço pela participação e atenção de todos muito obrigado muito obrigado queridos amigos que nos acompanharam no programa de hoje continuem nos acompanhando em nossas mídias sociais enviem compartilhem as nossas atividades com os amigos da sua família do seu trabalho nós teremos muita alegria em recebê-los em nossas atividades virtuais e quando possível também em nossas atividades presenciais muito obrigado a todos sucesso muito obrigado do O mundo tem que precisar de você. 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 O mundo tem que precisar de você.